Música 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 Meu nome é ouvido de esta gente amiga Música Fundo do destino que este MPB vai parar nas tuas mãos. Muito bonito por sinal, roxo e sem anel, mas com um grande amor que eu sou divertido. Veste em frente dessa rua. Toma um casamento. Toma um casamento. O que é que ele vai fazer? Olha como se tornou. Funda, não sei o que ele vai fazer. E o que ele vai fazer? E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? É o que ele vai fazer? I was senseless, battered and defenseless Rain became relentless, gleaming barren skies I was broken, all I had unspoken Left me torn wide open, barely still alive Found your love, save the way in storage Under my pretenses, buried out of you I recorded hidden in a notebook Tell your rough pages, old but good as new I was senseless, how could I have missed this If you walk around, so I'm tossed in your time I was certain, if I'd seen it coming I'd have started running back at the starting line You know, it was always my dream to stay with you And how I always can do everything I want Of course we do Yeah Thank you 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 Thank you